A minha aventura é adorar, eu sou a Iquidó, a Iquidó Eu tô aqui testando e você é a senhora Iquidó, a Iquidó Quando me vi chorando, eu lembro de lá Iquidó A Iquidó, o que? Eu quero ver você sofrer Vai! Você se lembra quando me pediu pra ir embora Eu só queria puxar a vida agora Me cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando que falar tudo chega até a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi minha aventura e agora eu sou a Iquidó, a Iquidó Eu tô aqui testando e você é a senhora Iquidó, a Iquidó Eu tô aqui testando e você é a senhora Iquidó A Iquidó, o que? Eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que eu só queria puxar a vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando que falar tudo chega até a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi minha aventura e agora eu sou a Iquidó, a Iquidó Eu tô aqui testando e você é a senhora Iquidó, a Iquidó Se hoje vive chorando, lembrando demais Iquidó Iquidó, o que? Eu quero ver você sofrer Foi minha aventura e agora eu sou a Iquidó, a Iquidó Eu tô aqui testando e você é a Iquidó, a Iquidó Se hoje vive chorando, lembrando demais Iquidó Iquidó, o que? Eu quero ver você sofrer Foi minha aventura e agora eu sou a Iquidó É só rojão pra todo lado A festa já vai começar Tá todo mundo animado, tudo muito ensaiado Cada um sai com seu par Se o meu parceiro não chegar Juro, não ligo, não faz mal Eu rezo pro meu santo fone, o filho de onde o mato E quando a gente entra no final